A ideia vem quando a escola completa seu primeiro ano de funcionamento. É um momento de consolidação das atividades. Com o tempo, a gente resolveu ter uma atenção e produzir. E a gente abriu essa convocatória na intenção de convidar os alunos e ex-alunos, os alunos que já passaram pela escola e os que estão na escola, eles pudessem participar apresentando sua produção a partir dessa formação aqui. E aí convidamos uma comissão de seleção formada por dois professores e mais um parceiro do Baião Ilustrado. E os três fizeram uma seleção coletiva e no final, com uma pontuação de 0 a 10, no final a gente chegou a um resultado com 12 nomes e um total de 15 obras. E desses 12 nomes dos selecionados, dos artistas, alunos, três deles foram selecionados com duas obras. Então foi um total de 15 trabalhos que estão reunidos aqui no Ilustra Porto. E três primeiros colocados, a gente colocou como os três melhores trabalhos, que foram premiados com um prêmio simbólico, um kit com muito material, de pintura, desenho, muitos papéis, enfim. Achei muito massa quando eu vi que ia ter o Ilustra Porto, um salão de ilustração aqui. Já sabia que tinha muita gente que trabalhava com ilustração, fazia ilustração aqui. Foi bem legal ver esse conjunto. E quando eu vi, né, ilustração, eu gosto muito de ilustração, de ilustrar, já faço isso há um tempo, então foi dito e feito. Assim que eu vi, eu quis logo estar aqui no Porto, porque eu gosto muito da escola, participo da escola. Então, assim, realmente é um salão de ilustração para alunos, um salão da escola, mas foi uma produção bem interessante e os selecionados, então, tem muito o que discutir. Então, todos super de parabéns.